Gente, hoje o papo com o Paulo Cruz foi sensacional. Nós falamos aqui de ISD, falamos do Sistema B. Você conhece Empresas B? Fica com a gente que o Paulo deu uma aula hoje. Qual que é o mote deles? É mudar o conceito de sucesso nos negócios. Onde o sucesso é medido não só pelo resultado financeiro, mas principalmente pelo bem-estar que é gerado para a sociedade, para a natureza e para o planeta. Sem abrir mão do lucro. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul. Esse espaço que a gente criou aqui para falar sobre o mundo do trabalho com uma visão mais humanizada e espiritualizada. E antes da gente entrar no papo hoje, aviso os paroquiais. Na verdade, pedido os paroquiais. Pedido para vocês que estão nos acompanhando. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado pelos comentários, pelos likes aí. E a gente está pedindo mais. Então, dê mais likes se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Se você ainda não segue a gente no Spotify, no Deezer. Siga lá que vocês ajudam a gente para arrebentar. O papo hoje está muito legal. A gente gosta de feedback também, interação. Então, tanto no meu Instagram, no Instagram do Marcio, da Select. Mande aí as dicas de vocês. O que está legal, o que não está legal. E como é que a gente pode melhorar. Certo, Marcio? Isso aí, meu companheiro de trabalho. Adeus do Nascimento. Aqui com vocês, Marcio Monçom. Muito feliz por mais um podcast. Gente, hoje o papo vai ser muito legal. Se preparem que a gente está achando que vai passar do horário hoje, né, Dildo? Que está com a gente o Paulo Cruz. Grande profissional. Ele é fundador da WeFlow. E ele é gestor global de multinacionais na B-Lab. E você não sabe o que é B-Lab? Fique com a gente. Você vai descobrir hoje. Porque a gente vai falar de ESG. Vamos falar de Sistema B. Então, o papo vai ser muito produtivo. E eu queria, Paulo, que você se apresentasse, cara. Porque uma das coisas legais aqui do nosso podcast é que o pessoal conhece um pouco mais os companheiros que passam por aqui, os profissionais, a história, a jornada. Isso também é educativo, né? Muitas vezes a gente se inspira em jornadas de outras pessoas. E isso serve também para a gente crescer. Então, bem-vindo, Paulo. Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui. Super legal o convite. Inclusive, nosso papo prévio foi já de vários papos que a gente teve. Foram sensacionais. Estar aqui, inclusive, até pelo nome do próprio podcast, Work for Soul, tem tudo a ver. A gente vai, ao longo da jornada, perceber. Mas tem tudo a ver com a minha trajetória e uma trajetória de busca pessoal mesmo. De busca de evolução pessoal. Então, desde o início da minha carreira, o início de carreira, quando sai da faculdade, de gestão, de administração, sentia que faltava alguma coisa e eu descobri que era o campo do impacto positivo. De usar todo aquele conhecimento para gerar um impacto positivo no mundo. Criar alguma coisa diferente que mude os impactos negativos que a gente está tendo hoje. E todo esse processo que foi evoluindo ao longo de toda essa jornada, faz aí 20 anos trabalhando com o ESG, com o Impacto, com o Empresas B, que a gente já vai falar sobre isso, me levaram a um ponto de perceber que isso só pode ser genuíno quando você se conecta com a tua essência, com você mesmo, com a tua alma, com o teu soro. E aí, atualmente, o que eu faço é atuar muito nesses dois campos. Então, ajudando pessoas e empresas a expandirem seu impacto positivo, mas fazendo isso de uma maneira genuína, ou seja, vindo da alma delas, vindo do interior. E é essa vinculação que gera coisas incríveis. E, ao mesmo tempo, sendo pai. Então, eu sou pai da Julide, hoje tem 5 anos, o Fred que vai fazer 2. E como é que eu trago isso também, né? O último podcast falou muito sobre isso. Como é que eu trago isso para a minha vida? Eu sou um profissional, mas eu sou um ser humano. Então, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com os meus filhos, com os meus familiares, no trabalho, ser muito genuíno. E é isso que a gente espera de uma empresa. Então, essa integração de alma com o Impacto é o que hoje define um pouco da minha vida, sim. Muito legal, Paulo. E não se faz organizações de impacto sem pessoas que geram também impacto positivo, né? Então, o nosso papo, antes de começar a gravar, estava muito nessa linha de que a transformação legítima se dá quando cada pessoa internaliza os valores da organização, o que realmente se acredita de propósito profundo, de jornada, de carreira, de caminhada, tanto profissional como pessoa, e também isso aplicado na empresa. Então, assim, nós pensarmos nos negócios como uma extensão de a gente gerar um impacto positivo na sociedade é o que me inspirou muito também quando eu conheci o Sistema B, e foi através do Sistema B que eu cheguei no Paulo. E sabe, Adeu, do que o papo, o primeiro papo que a gente teve com o Paulo, a gente fez uma call, e foi parecido com o nosso papo, assim. A gente começou a ver pontos em comum, crenças e valores que a gente começou a ver que compartilhava, e foi muito interessante, assim, porque foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu conheci o Sistema B. Eu olhei para aquilo e olhava para a minha trajetória profissional pensando assim, puxa, eu sempre empreendi com esses valores, mas agora tangibilizaram através de um sistema, né, Paulo? E eu me inspirei muito nisso e queria que você talvez começasse, antes da gente entrar no ISD, né, talvez falar um pouco do Sistema B, porque ele realmente traz, tangibiliza esses valores através de uma certificação, né, que é muito legal. Com certeza, com certeza, e o Sistema B foi também parte dessa minha jornada, né, então eu tive a oportunidade de morar um tempo no Canadá, morei sete anos lá, trabalhando com impacto positivo, fiz o meu doutorado também nessa área, e aí quando eu senti um chamado de voltar para o Brasil e fazer, trabalhar por esse campo aqui no Brasil, porque eu vim daqui, nasci aqui e deu essa vontade gigantesca de fazer pelo meu país, assim. O teu tema de doutorado foi muito legal, né? Foi, o tema de doutorado foi justamente como que as empresas que unem negócios com impacto se posicionam no mercado, como que elas conseguem crescer e sobreviver, né, e inovar juntando esses dois campos, né, e basicamente o que eu estudei é como se faz posicionamento estratégico e o que eu propus, porque doutorado você tem que propor alguma coisa nova, né, então o mestrado você pode aplicar uma técnica de alguém, mas o doutorado você tem que criar alguma coisa nova. E basicamente misturando todas as teorias de gestão com economia e do impacto positivo e sociologia, basicamente o que eu descobri é que as empresas fazem isso a partir de um espaço de solidariedade. Então, né, e aí essa solidariedade, ela se traduz de forma diferente nas empresas. Então eu vi o que era comum e aí acabei sugerindo uma nova teoria do posicionamento estratégico de empresas baseadas na solidariedade. E aí abriu todo um campo gigantesco e conheci iniciativas no mundo inteiro sensacionais que estavam trazendo isso. Nesse momento já existia, né, sistema B, e aí eu fui descobrindo esses campos, né. Então quando eu volto para o Brasil, eu abro, crio, né, cofundo a WeFlow e basicamente o que a WeFlow faz, ela, a gente chama, nosso nome é WeFlow Together for a Better World. Então nós fluímos juntos por um mundo melhor. Então o que a gente faz é ajudar as empresas a expandirem o seu impacto positivo no mundo, né. Pessoas, pessoas e organizações, comunidades e sistemas, na verdade. Então a gente coloca toda essa inovação de impacto com o negócio a serviço de todos os públicos, né. E ao mesmo tempo que a WeFlow foi crescendo, eu me coloquei à disposição do movimento das empresas B, também, para ajudar a crescer esse movimento. E agora eu vou explicar o que é, porque assim como você, quando você descobriu esse movimento, falou contigo, né. Você me falou assim, bateu com aquilo que eu sempre acreditava, e você falou, caramba, o movimento que faz aquilo que eu acredito. Foi exatamente o que aconteceu comigo, foi amor à primeira vista. Então eu conheci no Canadá, e quando eu voltei para o Brasil eu me envolvi mais, mas basicamente o movimento B é um movimento que começou com empresários, e é até legal falar um pouco da origem, que tinham uma empresa de artigos esportivos de basquete nos Estados Unidos, chamada And One, E1, né. E essa empresa, eles tinham práticas de impacto já dentro do processo da empresa. Então ela produzia camisetas, bolas, etc., mas eles tinham já práticas de contratação inclusiva, tinham práticas ambientais. Então a forma que eles faziam o negócio gerava impacto positivo. Compra local, tudo isso. Depois a gente vai falar mais. E aí eles resolveram vender a empresa. E eles abriram o processo, venderam a empresa, e o grupo que comprou, depois de um ou dois anos, acabou com todas as práticas. E eles falaram assim, caramba, na nossa jornada a gente conheceu empresários que pensam como a gente, outros líderes e CEOs que pensam como a gente, estão fazendo isso nas empresas. Só que, será que isso depende do líder que está lá? Como é que a gente garante que o impacto é perenizado no modelo de negócio da empresa? Que independente de quem estiver na gestão, isso vai continuar acontecendo. E aí eles começaram a estudar, e surgiu o B-Lab, que é uma organização sem fins lucrativos, mundial, que acabou começando esse movimento, com essa intenção. Institucionalizar as boas práticas. Isso. Garantir que o modelo de impacto da empresa gera impacto por si só. A própria existência da empresa gera impacto. E o B... Mas o que é o B? Por que B? Inclusive eu até já ouvi de algumas pessoas falando, pô Paulo, mas eu não queria um selo B, eu queria um selo A. Eu falei, é verdade, boa. Então você tem que conhecer bem o que é o selo B. E tem muita gente que fala, é o plano B, a economia B, né? Mas na verdade B vem de benefício. Benefit. Então são Benefit Corporations. Empresas que geram benefício para o mundo. Empresas que pela sua própria existência geram benefício. Empresas que quanto mais elas crescem, mais impacto positivo elas geram. Porque está atrilado ao modelo de negócio. Deixa eu fazer uma pergunta aí, enquanto você está falando do modelo. Qual que é a ligação com o capitalismo consciente? Vem antes ou depois? Total. O sistema B veio antes. Se não me engano, na origem toda, o sistema B veio antes do capitalismo consciente. Mas assim, são movimentos que são originários de toda uma movimentação que já acontece há 20, 30, 40, 50 anos. Esse campo do negócio com impacto vem evoluindo. Desde as empresas sem fins lucrativos, principalmente nessa corrente americana, mas em outros países que começaram a desenvolver modelos de negócio para poder não depender só de doação. Quanto todo o campo das empresas sociais da Europa que vem daquela origem do associativismo, do cooperativismo, principalmente francês, mas também italiano. E aí começaram também a estar cada vez mais trazendo modelos de negócio, mas que tinham impacto para os seus membros. E depois isso foi ampliando para a comunidade e tudo. E também lá do Yunus, o Yunus que foi prêmio Nobel. O Banco do Povo. Exatamente. E que trouxe aquela... Na verdade, isso foi o criador do conceito de microcrédito, que é você trazer o dinheiro para as pessoas que nunca teriam acesso a um dinheiro de capital para comprar uma vaquinha e começar a vender o leite, por exemplo. Então, ele criou esse conceito de social business. E acho que é até legal para ilustrar para quem nunca teve contato com esse termo. E tem um vídeo bem legal do Yunus que ele conta quando ele encontrou o CEO, o Chairman da Danone. E eles conversaram. E aí o Yunus sugeriu para ele assim, olha, que tal a gente criar uma empresa aqui juntos em que a gente vai colocar no... Porque as crianças compram com o dinheirinho que elas têm, compram balinha, docinho. E se elas comprassem um iogurte que fosse fortificado com o que elas precisam de nutrientes, porque as crianças aqui são mal nutridas, faz um iogurte especial que seus cientistas vão criar, fortifica e elas compram um iogurte no lugar das balinhas. E aí ele falou, com certeza eu topo. E aí o Yunus fala, mas eu não terminei ainda. Vai ser um social business, um negócio social. Daí ele, mas o que é isso? E aí o Yunus explicou que o social business é assim, você investe dinheiro para que a empresa, ela roda, paga salários bons como toda empresa, começa a gerar lucro, você recupera todo o dinheiro que você investiu, só que sem juros. Você recupera o dinheiro que você investiu. E depois que você recuperou, não tem mais dividendos. Todo o dinheiro fica na empresa para ela crescer cada vez mais e gerar mais impacto. E aí o CEO da Danone fala, eu topo. E aí o Yunus fala, foi nessa hora que eu achei que ele não estava entendendo muito bem o meu inglês. mas depois eles conversaram, foi isso mesmo e ele criou. Então ele criou essa lógica. E esse, para vocês entenderem, é uma corrente de negócio de impacto. Não é todo negócio de impacto que não remunera o seu acionista. Tem empresas de impacto que remuneram. As empresas B, por exemplo, são empresas normais que remuneram o acionista, mas que geram impacto positivo. Então, só para entender que existiu uma corrente já. E aí começam a crescer movimentos que fortalecem a ligação dos negócios tradicionais com impacto. Então, capitalismo consciente, valor compartilhado, base da pirâmide, que tem 1.0, 2.0, 3.0, enfim, tem vários conceitos que surgem, mas que levam todos ao mesmo lugar. O ESG surge disso, as ODSs da ONU, todos esses movimentos levam para o mesmo lugar. Usar a força dos negócios para gerar impacto positivo. Então, e aí que surge o movimento B, é mais um desses movimentos. E aí a gente já fala por que ele ganhou tanta notoriedade atualmente. Não, fale já, aproveita já. Então, ele ganhou notoriedade justamente porque ele faz a integração do impacto com o negócio. Então, a ideia é, quanto mais a empresa cresce, mais impacto ela gera, e quanto mais impacto ela gera, mais ela cresce como negócio. E isso foi diferente. Porque vocês conhecem que tem várias certificações de floresta, de produto, LEED, ISO, Fairtrade, Rainforest. Existem várias certificações que certificam processos e produtos. O que a certificação B, a certificação é uma das questões do movimento, mas o que ela faz, ela certifica a operação da empresa. De quem eu compro, como é que eu contrato, como eu faço. Então, é natural que quanto mais eu crescer, mais eu vou continuar gerando impacto. Então, essa que foi a grande chave que a certificação B trouxe, e por isso que ele cresceu tanto ultimamente. Fazendo uma pergunta um pouco mais profunda, você que está mergulhado nisso, a liderança vem junto, e se não tiver uma liderança, por exemplo, como o cara da Danone, eu topo. Então, tem esse despertar de consciência na liderança. você, olhando essa visão de liderança e de transformação, evolução, você falou da sua evolução também, quanto tempo você acha para que a gente tenha esse efeito que começou aí há 30, 40 anos atrás, sem ter uma cara ainda de ativismo, que eu acho que ainda em algum momento ele ainda tem cara de ativismo, mas faça parte do negócio em si. Eu estou fazendo um papel aqui meio de contraponto, porque tem gente hoje no mercado que diz o contrário. Isso aí é tudo balela, ou seja, os caras estão querendo ganhar dinheiro e estão loucos para achar um propósito para chamar de meu para pendurar lá e dizer que eu faço parte. Talvez tenha uma certificação, tenha um selo só para fins de marketing, não é legítimo da organização. Isso, porque na verdade isso já é meio recorrente ao longo do tempo. Você falou assim, os propósitos nascem bons e depois dá a impressão que a força do mercado é tão grande que ele fica meio tipo, tira aí para todo mundo estar tirando mesmo e vai dar. Mas como é que você vê esse despertar na liderança, que eu acho muito legal, porque dá a impressão que a gente está vivendo ondas de evolução na liderança. Tipo assim, líderes mais conscientes. Então, quanto tempo, Paulo, para a gente ter esse negócio fazendo parte das reuniões de conselho no mundo afora? Então, eu adorei tua pergunta, porque assim, você falou, a gente falou de 40, 50 anos atrás, até mais, que foram gerando. E a gente está justamente vivendo o ápice disso em relação à transformação, porque com a pandemia a gente viu que estourou o conceito de ESG. E aí, esse conceito de ESG, essa preocupação com o impacto mental, com a consciência, enfim, isso parece que virou modismo, virou moda. E não é moda, porque a gente vê que é uma evolução natural. Então, a gente está vivendo agora isso que você perguntou, quando que isso vai estourar? Começou agora. Então, a onda chegou. Então, você pode comentar. Hoje, uma das coisas que eu mais faço é chegar em conselhos e ter que explicar para conselhos o que é o ESG. Porque agora, isso entrou na pauta. Não tem como não mais entrar na pauta. Então, começou. Claro que a gente está vivendo a transição, que é aquela famosa transição da economia do shareholder, do acionista, o cara que tem ações da empresa e recebe dividendos, para a economia de stakeholders. Ou seja, o que é stakeholder? São todas as pessoas e partes interessadas e envolvidas na empresa. Então, isso envolve tanto pessoas internas quanto fornecedores, comunidade. Isso sempre fez parte, porque você tem que olhar para eles para criar o negócio. Mas o que a gente tem hoje é o imperativo do acionista. Ou seja, o que isso é na prática? Toda decisão que eu vou tomar, qual é o primeiro filtro principal? Vai gerar lucro? O que está acontecendo hoje? Hoje, já são duas perguntas. Vai gerar lucro? E qual é o impacto que isso vai gerar na humanidade, na sociedade? Tanto que, numa conversa, e isso foi uma conversa pública, então eu posso falar, numa conversa com o Paulo Boneff, que é a pessoa que gerencia o impacto ESG, por exemplo, lá da Gerdau, ele falou assim que, eles realmente discutiram na Gerdau, a pergunta que é o seguinte, se a Gerdau parar de existir, qual vai ser o impacto? Se a Gerdau, a existência da Gerdau no mundo é positiva ou negativa? Porque sabe que eles trabalham com mineração, etc. Então eles estão se fazendo essa pergunta. Faz sentido a gente existir? E essa pergunta foi feita, inclusive foi conversada em conselho. Então, essa pergunta está vinda por quê? Porque a sociedade está fazendo essa pergunta. Então isso já está acontecendo. Agora, como a gente está em transição, é normal que vai ter as pessoas que estão no meio do caminho, as pessoas que estão totalmente contra, e as pessoas que estão olhando para isso como a favor. E se você olhar, teve um caso recente agora da Hellmann's, que a Hellmann's estava com uma proposta de propósito. E aí, um dos principais acionistas, que é um acionista de várias empresas grandes, já questionou, e realmente, não era uma questão muito genuína. Parecia mais marketing. Então veio toda uma corrente contra. Mas aí você olha ao mesmo tempo, e tem vários acionistas grandes que estão trazendo essa preocupação. Mas aí você olha, por exemplo, as cartas do Larry Fink, o CEO lá da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, e as cartas dele dos últimos anos são totalmente explicando essa nova visão de capitalismo e aonde eles estão investindo. Então, esse é um ponto interessante. Então a gente está vendo a transição. Muito legal, Paulo. Porque esse ponto, veja só, a gente já falou aqui em algum episódio de que a transformação muitas vezes vai se dar pelo lado do consumidor, Paulo. Daquele que vai priorizar aquela empresa que tem um selo ali e eu dizer, não, eu vou pagar 30 centavos mais, mas eu vou comprar dessa empresa porque tem um selo. Então ele está direcionando o dinheiro dela para uma empresa que ela acredita nos valores. E o outro lado agora do ESG, por exemplo, é os fundos começarem a avaliar as empresas e direcionar o capital para aquelas que realmente estão priorizando o ESG. Então a gente tem o lado do consumidor e o lado da migração do capital. E isso já está na soma de trilhões de dólares. Os fundos de investimento que priorizam empresas que têm, além de todos os indicadores, também indicador ESG alto. Então eu vejo que a questão é multifacetada. Então quando a gente começa a olhar cercando por todos os lados, a gente começa uma real transformação. O líder, o consumidor e o capital também sendo direcionado para esse tipo de empresa. Eu não sei se a gente já vamos adiantar demais, mas assim, o meu ponto é que tem algumas mega tendências no mundo hoje que os grandes fundos e os grandes dos donos do capital olham e meio que fazem alguns ajustes para que continuem dando lucro, para que você continue se adequando, tipo vendendo o que a galera quer comprar, vamos dizer assim. Onde é que entra a lógica da distribuição de renda no modelo B ou no ESG? porque eu acho que assim, quando a gente fala esses movimentos hoje, que são super legais, eu sou super defensor, nós somos, o podcast surgiu para a gente falar sobre isso, mas a gente ainda vê uma concentração de renda absurda, então você pega a pandemia, embora despertou na galera muita coisa bacana em termos de sentido e propósito, o resumo é que a gente polarizou ainda mais. O rico, o mais rico, ou seja, os fundos e as grandes corporações cada vez mais ricas e a galera, o precariado, a galera que trabalha para sobreviver aumentando o número também. Qual que é a conexão do sistema B e do ESG com distribuição de renda? Legal, tem uma super conexão e tem dois pontos importantes aqui, vou puxar as duas perguntas. Primeiro que sim, hoje o que acontece? O impacto, olhar para o campo do impacto positivo e aí com essa explosão do ESG que veio do mercado financeiro, justamente porque tem muito dinheiro sendo investido, a gente primeiro tem que entender assim, por que que tem tanto dinheiro sendo investido? Então assim, vamos começar por partes. O campo do impacto, eu costumo comparar a uma pequena portinha lá na estratégia da empresa. Então hoje, por exemplo, vamos pensar numa empresa que não está no mundo digital. Então a empresa, quando ela vai para o mundo digital, olha a quantidade de possibilidades que ela nunca tinha visto antes, de venda, de conexão com o consumidor. o impacto é mais ou menos a mesma coisa. Você nunca abriu essa porta, mas quando, e geralmente é uma portinha escondida no fundo do lado da empresa. Quando você abre, você vê o mercado de um trilhão de dólares e todo o potencial e além do mais que garante uma proximidade com o consumidor. Então essa é uma questão que explica um pouco do porquê que as empresas estão começando a olhar para isso. Mas por que que o dinheiro começou a ir para lá? Tem toda a questão de o mercado buscar novidade, que as soluções de impacto fazem muito mais sentido porque eu vou produzir uma cadeira que não é só uma cadeira, é uma cadeira que inclusive resolve um problema e a gente está vendo uma evolução consciencial em que sentido? A nova geração já nasce com essa consciência. Isso é fato, a gente consegue ver. Tanto que Harvard tem um programa chamado de Impact Investment for the Next Generation, ou seja, investimento de impacto para a nova geração. São só filhos de grandes empresários de grandes fortunas ou de grandes fundos que estão fazendo esse curso em Harvard para saber como que eles investem o dinheiro garantido que esse dinheiro seja recorrente e ele remunere cada vez mais, só que gerando impacto positivo. Então, a gente está vendo um movimento que está com uma base tão sólida que não tem como ser modismo. Então, em relação ao investimento, é isso que vem. Então, esse é o primeiro lado. Aí, você trabalhou na questão da renda. Deixa eu só fazer mais uma conexão porque a gente gravou um episódio aqui no passado falando sobre questões parecidas, sobre fraternidade, por exemplo, a gente falou. E a gente chegou à conclusão aqui nas discussões que o consumo consciente era uma grande arma para a gente forçar, como sociedade, a gente forçar a ter empresas que tivessem mais esse propósito, por exemplo. Imagine que tem o selo B, eu falo, cara, eu vou comprar dessa empresa porque eu sei que eu estou consumindo da minha empresa. para eu poder consumir dessas empresas, eu tenho que ter no mínimo renda para isso. Então, e a outra, daí que vem o ponto, que a gente tem que obrigatoriamente, me corrija se eu estiver errado, estou elucubrando, a gente tem que necessariamente diminuir um pouco a distribuição de renda que a gente tem, diminuir não, aumentar a distribuição de renda, deixar um pouco mais equânime para que essas pessoas tenham opção e liberdade de escolha. e dizer, eu não vou comprar o produto lá da China, sei lá onde, e vou comprar dessa. Porque teoricamente, se você pega a lógica lá do one for one, sei lá, eu imagino que essas empresas B, o custo delas, hoje o produto delas talvez chegue no mercado com um ticket médio mais alto, certo ou errado? Isso, na grande maioria das empresas é isso que acontece, das empresas de impacto. O S do SG vem muito disso, porque aí você, considerando todos stakeholders, né? O Furant, você perguntou para ele e eu estou... Não, a gente fica aqui no programa e depois o especialista está aqui. Eu fiquei pensando aqui nisso, porque quando você aplica o SG, por exemplo, a parte social fala de distribuidores, fala de fornecedores, fala de funcionários, então, muito dessa distribuição, de criar uma cadeia próspera para que a gente consiga gerar realmente uma riqueza mais igualitária. Então, a empresa não vai explorar o fornecedor, sugar até a alma dele de canudinho para conseguir, porque aí não vai pagar tão bem o funcionário que o funcionário do fornecedor pode ser o consumidor do meu produto. Então, é essa visão sistêmica que pode ser favorecida pela nova visão. Vai lá, vai lá, Já respondi, não preciso... Isso, não, próximo dólar. Não que eu não esteja desprezando a tua resposta. Complementando, complementando. Não, não, e eu vou responder porque eu não gosto de ficar devendo respostas. O cara, pode ficar ouvindo e ficar louco. Pô, mas eu queria aquela resposta. Vai ter, vai ter, eu não vou esquecer. Então, vamos voltar para a questão da renda que é bem o que você está falando. Então, assim, essa questão da distribuição de renda tem dois pontos importantes que você falou. A distribuição de renda e a questão do consumidor, o quanto ele está olhando para isso. Então, a gente já fala do consumidor, vamos falar da renda. Se você olha, por exemplo, o Michael Porter, que é um dos maiores pensadores de estratégia, ele criou, entre aspas, o valor de, a noção de valor compartilhado. O que ele fez? Ele estudou, por exemplo, o caso da Nestlé, que trabalha com a sua cadeia de fornecimento, treina as famílias que fazem o cacau, por exemplo, ele vai lá dar treinamento, dar material, para quê? Para que o produto seja melhor, para que ele possa vender por um valor maior para a Nestlé e mesmo para outros concorrentes, para que aquela família cresça e se desenvolva e vire um melhor fornecedor para eles. Inclusive, em alguns países, concorrentes têm se juntado para fazer esse processo e diminuir o custo desse impacto, que gera benefício para a cadeia deles, porque daí você cria um relacionamento e você melhora a sua matéria-prima. Até indo em locais que é mais barato a matéria-prima porque não eram explorados e você treina aquelas pessoas para fazerem porque tem um potencial natural de fornecer aquele produto. Então, esse é um exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque junto com a questão do desenvolvimento do negócio por impacto, tem a questão da inovação. Então, hoje o que está se buscando muito e é para isso que o dinheiro está indo, como é que eu junto negócio com impacto de uma forma que inova e eu, inclusive, reduzo o custo ou melhoro o processo para poder criar um produto? Então, o impacto está vindo como uma ferramenta de inovação para reduzir custo ou criar oportunidades novas que não tinham sido pensadas. Ou seja, só para tentar resumir aqui então, ou seja, o sistema B hoje tenta empoderar as empresas do próprio sistema para que elas inovem e elas tragam produtos cada vez mais acessíveis para que as pessoas possam, para entrar em um círculo virtuoso do capital migrar para lá. Esse é o grande objetivo, mas assim, vocês sabem que se isso fosse fácil de fazer, a gente já tinha mudar de economia, não é, tem alguns casos, mas as empresas estão cada vez mais buscando isso. E aí, vamos voltar para a questão da renda, que tem um ponto importante para falar. Um dos critérios, então vamos falar da certificação B só para o pessoal entender, não ficar perdido. Então assim, pessoal, o movimento B, ele é um movimento global que abrange não só empresas, mas ele conversa com governos para ajudar a criarem leis em prol de potencializarem empresas de benefício a surgirem e crescerem. Ele trabalha com universidades, existe a Academia B, que é justamente para entender melhor esse movimento e saber o que funciona e não funciona. Tem multiplicadores B, tem consultores B, então é todo um conjunto, é mídia para falar desse movimento, porque para você, qual que é o grande objetivo do movimento B? O grande objetivo é ajudar a criar uma economia mais inclusiva, sustentável e durável. Então é criar uma regenerativa, é uma nova economia. E para isso, qual que é o mote deles? É mudar o conceito de sucesso nos negócios, onde o sucesso é medido não só pelo resultado financeiro, mas principalmente pelo bem-estar que é gerado para a sociedade, para a natureza e para o planeta, sem abrir mão do lucro. E aí, para poder fazer isso, como é que você faz isso? Você tem que então ver se a empresa está fazendo isso. E como que a empresa faz? são avaliadas cinco dimensões numa empresa. Então, primeiro é a governança tomada de decisão. Como que a empresa toma decisões? Qual que é a relação dela com os stakeholders? Qual que é a relação dela com a ética? Como é que ela traz essa tomada de decisão para impacto na sua empresa? Como é que ela pereniza? Como é que ela coloca isso no seu estatuto e que independente do líder que sair de lá, ela continua? Porque isso é o B, quando você é uma empresa B, você registra no seu estatuto. Ou em países que já tem uma estrutura jurídica B, então os Estados Unidos tem vários, quase todos os estados tem, você abre uma B Corp, lá de início. Então, em vez de abrir uma limitada SA, associação ou cooperativa, você pode abrir uma B Corp. É um enquadramento. É um enquadramento jurídico em vários países. E nos países que tem um enquadramento, para você se tornar uma empresa B, você tem que mudar o seu estatuto. Então, por exemplo, na Itália, para uma empresa ser B, ela tem que mudar para esse estatuto jurídico. Então, é uma decisão, imagina você falar com o teu acionista e falar, estamos mudando para uma empresa que gera benefício e que coloca impacto e lucro na tomada de decisão, não só o lucro. Porque, historicamente, a empresa é para lucro para acionista. Então, isso é uma mudança radical. E alguns países não têm isso, então a empresa só recebe o selo B e coloca no seu estatuto algumas cláusulas que vão proteger o impacto. Então, isso é governança. Aí vem trabalhadores, como é que eu vou além da lei para gerar benefício para os trabalhadores? Só um parênteses na governança. Você tira do ringue, de um lado o lucro, do outro lado o impacto positivo. Isso é muito legal. Isso. Você transcende, inclui os dois. Eu queria dar um exemplo só de você. A gente parou aqui. Parou na governança. Amém, Paulo, cara. Aquele é didático e é muito legal. Show de bola. A gente parou. Apesar da gente, ele está conseguindo. Não, você falou da governança e estava indo para os trabalhadores. Eu só queria tangibilizar porque, recentemente, eu comecei a comprar, eu sei, consumidor de uma empresa B. E foi muito legal a experiência. Por exemplo, eu comprei um produto, cara, e sai na... Normalmente, o que o cara te entrega? A nota fiscal e te entrega o comprovante de pagamento. Não, ele falou, cara, está aqui, o que está acontecendo com o teu produto? Isso aqui foi o custo de produção, isso aqui é a margem de lucro, isso aqui é o que eu, vendedor, estou ganhando, isso aqui é o que a gente está devolvendo para a sociedade. Porque lá tem uma relação de cada produto, tem uma contrapartida. É muito legal. E outra, depois que você terminar de usar o produto, traz ele de volta para a gente que você vai ganhar um cashback com o produto e a gente vai garantir que esse produto vai ser reciclado e por aí e tal. O ponto ainda é que é caro, mas eu me sinto bem, assim, tipo, cara, eu saí com uma, sabe, assim, consumo, a gente está tentando reduzir ou ser mais consciente. Mas esse é o tipo do consumo que você sai e fala, cara, pô, foi bom esse consumo aí, porque teve uma contrapartida toda. Só tentando tangibilizar o que seria comprar de uma empresa B. Maravilhoso, maravilhoso. E aí agora eu vou responder a tua pergunta da renda finalmente, né? Então, assim, aí tem governança e tem os trabalhadores. Nos trabalhadores é como é que eu vou além da lei. Então, assim, como é que eu, por exemplo, eu aumento a licença paternidade lá para o máximo de dias que é possível para a empresa, né? Ou, como é que eu dou treinamento para os funcionários que não é um treinamento para o trabalho, é um treinamento para a vida, financeiro, na relação com os filhos. Então, como é que eu potencializo aquele ser humano, né? Educacional. Educacional. E um dos elementos que tem ali é a diferença entre o salário mais alto e o mais baixo dentro da empresa. Que show, cara. E aí isso tem uma pontuação. Não pode ter uma diferença muito grande. É, se for muito grande, se for muito grande, você pontua zero ali, né? Então, como é que funciona a certificação? Eu já vou continuar explicando as cinco dimensões, não se preocupem. Mas, se você somar, você pode somar até 200 pontos na plataforma, nessas cinco dimensões. Se você somar 80, você pode aí pleitear para o selo, aí você vai ser verificado, tudo mais, né? E, bom, e só fazendo parênteses que essa plataforma é gratuita. Qualquer empresa no mundo hoje pode entrar na plataforma, depois a gente coloca o link lá, mas é biimpactacessment.net ou avaliação de impacto B no Google, você, qualquer empresa pode entrar e medir o seu impacto e vai sair um relatório dizendo quanto que você gera de impacto no mundo. Então, não tem mais desculpa para saber, ah, eu não sei como medir o meu impacto na minha empresa. É gratuito. Aí, se você quiser o selo, aí você começa a pagar. Voltando. Então, trabalhadores, aí o que que tem? Então, se você tem uma diferença salarial, agora não quero dizer o valor errado, mas se for mais de 50 ou 100 vezes, você ganha zero pontos e aí vai aumentando, diminuindo a diferença salarial, vai aumentando a pontuação. E tem um movimento que começou no Chile chamado o movimento 10 vezes, que são empresas que assinaram um termo dizendo que ela se propõe até tal ano a chegarem no máximo a uma diferença salarial de 10 vezes na empresa. Ou seja, o que que é 10 vezes? Na base até... Se os... Do chão de fábrica que todo mundo trabalha até o CEO. Da pessoa da limpeza até o CEO. Então, se o CEO ganha lá 100 mil reais por ano, né? Então, 10 vezes menos, o menos vai ter que ganhar 10 mil reais. Eles querem chegar nisso. Olha só que legal isso, porque a gente falou também num outro episódio sobre vocação. Eu tive uma experiência, quando eu comecei minha carreira no Recursos Humanos, numa empresa alemã aqui. E... Na Alemanha, naquela época, você já tinha uma diferença menor do que no Brasil. a ponto de pessoas que não tinham vocação pra liderança ou que não queriam não ir pra liderança. Por quê? Porque ela tinha uma vida digna e decente aonde ela tava. Isso. E aqui no Brasil, por que que a gente também tem uma liderança pobre? Porque a única forma da pessoa ascender socialmente, ganhar mais e ter uma vida melhor, é ocupando o cargo de gestão. Eu vim de... Crescimento vertical, né? Difícils, Paulo. Aqui chega 200, 250, 300 vezes a diferença entre o chão de fábrica e o nível estratégico. 10 vezes é sensacional. Não, é sensacional. Até podem colocar o movimento 10 vezes vai aparecer. Realmente, assim, é disruptivo, né? Total. E até às vezes parece fora da realidade. Mas é justamente esse processo. E na WeFlow, isso aconteceu várias vezes, assim. Aconteceu de vezes em que a pessoa que tava tocando os projetos, ganhava mais do que os próprios sócios. Então, e é natural, porque a gente tinha outras coisas. Às vezes, os sócios davam aula e aí não participavam do projeto, então ganhava quem fazia. Aquela pessoa tava ali 40 horas, então faz sentido lá ganhar mais. O que é uma disrupção de modelo. Então, é muito bonito eu chegar aqui e falar pra vocês ah, é assim que tem que ser. Mas o legal foi que a gente foi testando algumas coisas, assim. E claro que exige sacrifícios, exige uma mudança de paradigma. Mas faz sentido. Pra mim, eu tô em paz com isso, né? Consigo pagar minhas contas, pagar os meus filhos na escola e fazer as coisas e crescer e evoluir. E na verdade, aquela pessoa que tá ali te ajuda a crescer também. Então, é toda uma mudança de mindset. Bom, só fechar as cinco dimensões pra quem é didático. Então, governança e trabalhadores. O próximo é comunidade. Então, é aquilo que você falou. Como é que eu olho pra minha cadeia de fornecimento? Como é que eu estimulo a economia local? Como é que eu compro local? Como é que eu me envolvo com a minha vizinhança? Qual é o meu impacto aqui? Então, é você olhar pra presença da empresa fisicamente naquele local onde ela tá e se for uma empresa virtual, como é que ela contribui pro desenvolvimento do país que ela está em, etc. E também entra a questão no limiar entre comunidades e trabalhadores, por exemplo, contratação inclusiva. E aqui, gente, tem um ponto importante, experiência própria. Discussão com alguns CEOs na questão de inclusão. Hoje, a gente fala do termo Jedi. Justiça, equalidade, inclusão e diversidade. Jedi. Jedi, em inglês. Just equality, diversity and inclusion. Os pequenos padawans aqui aprendendo. Isso. E aí, o que acontece? A gente discutiu sobre o tema Jedi e aí, o que eu ouço às vezes? Não, mas nós somos uma empresa inclusiva. Nós não geramos discriminação. Aqui trabalham pessoas, homens e mulheres, brancos, negros, pardos, pessoas que são heterossexuais, homossexuais. A gente não discrimina isso. A gente contrata quem vier baseado em competência. Não é uma discriminação, certo? Ou seja, só que acontece, isso não é inclusão. Por quê? Porque depende de cada país, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem um histórico de exclusão, que está muito relacionado à parte racial, por exemplo, mas também socioeconômica, que são pessoas que não tiveram, desde o início, acesso à educação de qualidade. Então, o que eu falo? Essa pessoa nunca vai bater na sua porta e pedir emprego. Ela nunca vai participar de um processo seletivo. Ela não vai entrar na sua sala de espera e pedir um emprego. Então, inclusão é você puxar essas pessoas e trazer para a sua sala de espera e colocá-las no processo seletivo. E, se precisar, formá-las para elas conseguirem competir no mesmo nível que outras. Isso é inclusão. E aí, tem um caso maravilhoso e aí eu gosto de trazer para a prática que nem você. Então, assim, eu quero ser um consumidor B. Então, se você vai, por exemplo, comprar um sorvete especial, você tem algumas opções. Um sorvete caro. Então, você vai escolher lá para um momento especial. Você pode comprar da Cold Stone, Haagen-Dazs ou Ben & Jerry's. Certo? Dentre essas três, sem querer fazer propaganda, mas eu vou escolher Ben & Jerry's. Por que Ben & Jerry's? Porque ela é uma empresa B que foi comprada pela Unilever, assim como a Mãe Terra, que é uma empresa de produtos orgânicos do Brasil que foi comprada pela Unilever. E aí, falando de governança, ela decidiu ser comprada pela Unilever e foi uma oferta menor do que outros grupos porque a Unilever tinha um histórico de proteger o selo B das empresas que ela compra. Olha, interessante. Não é uma empresa... Não era aí para o lado negro da força. Isso. Claro, não é uma... Nenhuma empresa é perfeita, tá, gente? Mas a gente está falando de boas práticas aqui. Aqui, o Adeildo, falando parênteses, ele é meio descrença. É um cara de fé, mas tem uns lapsos de descrença na humanidade. Então a gente... Não, não é, cara. É que tem a visão. Você tem a visão centralizadora de cosmovisão que ela é mais pessimista, que é a minha. Você está dando um nome bonito para aquela pessimista. Mas eu sou um pessimista esperançoso. Não, mas há esperança. É, então, esse lado. E tem a outra que descentraliza. Não, mas... Fantástico. Mas me provoque, eu quero tuas provocações. A gente tem que olhar os dois lados, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está ouvindo e que também tem essa... Traz essa visão. Então, volta. Termina a Ben & Jerry's que eu vou segurar aqui porque eu vou falar depois da inclusão. Segura, segura. Então, assim, aí a Ben & Jerry's é o compre o sorvete de brownies. Por quê? O brownie é feito por uma outra empresa B, que se chama Grainstone Bakery, lá nos Estados Unidos, que tem um processo que eles meio que criaram esse processo, enfim, ou pelo menos foi o que popularizou com eles, de open hiring, ou seja, contratação aberta. Como que funciona? Não tem processo seletivo. Você chega lá, coloca o nome numa lista e eles chamam por ordem de chegada para trabalhar. Então, se você tem deficiência física, é imigrante, não estudou, não fala a língua, não interessa, você entra, eles põem para dentro e no trabalho eles vão trabalhar você para você se desenvolver. Tem uma fila de espera enorme e às vezes essa é a única oportunidade da pessoa. Então, o engajamento da pessoa com o trabalho é gigantesco. Então, aí eles fazem esse é o processo e agora esse processo eles estão fazendo palestra para várias empresas multinacionais do mundo inteiro. Eu comentei que eu gerencio o programa global de multinacionais do Bileb hoje. E aí várias empresas grandes multinacionais estão criando processos de open hiring para áreas específicas. Isso é algo que você pode fazer. Fantástico. Fantástico. Então, falando nessa questão do limiar entre trabalhadores e comunidade, chega a isso. Segura a tua pergunta, já vou responder. Só para finalizar cinco dimensões para o cara não ficar muito perdido. O Ben & Jerry devia até ter mais, que não é aqui, tem pouco. É meio nichado, mas é sensacional. Eu não sabia, vou comprar. E é mais caro, infelizmente. Aí a gente já volta para essa questão também, que daí eu estou devendo essa resposta. Mas aí, eu não esqueço. Os papos bons vão ficar pítulos. Aí a outra dimensão. Então, eu falei de governança, trabalhadores e comunidade. Agora é meio ambiente. Então, meio ambiente é todas as questões ambientais, pegada de carbono, pegada de impacto que você tem. Então, vou dar um exemplo só prático. A Movida acabou de se certificar em uma empresa B. A Movida é aluguel de carros. Eles medem todo o carbono que é emitido pelos carros que eles alugam, que tem na frota. E aí, eles pagam esse custo. E eu comentei, eles antes faziam plantação de árvores. Descobriram que plantar árvores não é o que gera mais impacto. Está aí a importância da mensuração de impacto. E eles agora estão investindo com a Fundação Black de Água em um projeto de revitalização do Rio Araguaia que sua família teve contato. Da minha esposa. Isso. E é essencial porque o Rio está deteriorando. Então, a gente precisa desse impacto. Então, isso é ambiental e tem várias outras coisas aqui. E finalmente, a última dimensão é clientes. E é nessa dimensão que as empresas normalmente pontuam bem menos. E você pode gerar, você pode, desculpa, zerar uma dimensão. Não tem problema. O que importa é atingir 80 pontos. Pode, pode zerar. Não tem problema. É na somatória. Porque às vezes o teu modelo de negócio é mais ambiental do que outra coisa. E aí, em clientes são medidos questões muito mais assim. Se o teu cliente é um público vulnerável, aí você ganha pontuação. Porque você tem um modelo de negócio que potencializa um cliente vulnerável. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos. A 4U2, que é uma escola de inglês em comunidades. São professores estrangeiros que dão aula lá porque eles fazem quando você vai para um país intercâmbio. E as aulas são feitas num software gramatical. Então, o pessoal tem inclusão digital também. E as aulas presenciais com os professores são só de conversação. E é incrível. Faz um super sucesso. É por franquias que ele funciona. O empreendedor é um cara sensacional. E o outro exemplo é a Vivenda, que faz reformas em comunidades. Então, essas empresas foram criadas para resolver um problema socioambiental. Então, o cliente é um público necessitado que consegue pagar esse custo. Mas, também, um pouco de pontuação é quando a empresa tem produção de dados de clientes e tudo mais. Mas é pouquinho um ponto que isso dá. Então, assim, no geral, essas cinco dimensões é o que a empresa é medida. Aí eu posso trazer mais diversos exemplos, mas deu para ter uma ideia de como a empresa é medida. Cada pilar desse dá um episódio. É, com certeza. Sensacional. Cases incríveis. Eu fiquei bem feliz com o Open Hiring, porque nós trabalhamos com software para recrutamento e seleção, a gente pode fechar porque vai ser tudo Open Hiring. Mas deixa eu ver, eu conheci uma outra empresa bacana que o cara fazia também, que já é um início aqui, porque talvez Open Hiring aqui seja o cara que está assistindo a gente e fala, cara, isso é impossível. Mas tem uma empresa muito bacana que algumas empresas começam a usar, que é também você fazer a avaliação dos candidatos às cegas, que é você receber o currículo e selecionar sem saber quem é, tal. Foto, nada disso. nem nada. Idade. Até nome, até nome. Porque, por exemplo, no país como um Canadá, o sobrenome já diz que é um imigrante. É verdade. E aí, geralmente, tem descartado. Exemplificando isso, tem um cliente nosso, aqui do Paraná, que eles viram que tinha muito homem na empresa e agora estão no processo de triagem às cegas justamente para favorecer mais mulheres, mais equidade de gênero, em especial em cargos de liderança. Isso já está acontecendo, inclusive, com vídeo entrevista ocultando a face e a voz para não identificação. Você tira o viés inconsciente. Exatamente, o viés que é natural. Mas eu acho que é uma caminhada, realmente é um processo progressivo. E tem processos que focam em trazer pessoas de uma camada social específica. Então, hoje, o programa de contratação tem que ser mulher ou tem que ser negro. Isso está acontecendo para quê? Para causar aquele equilíbrio de diversidade, para daí depois começar um processo mais de uma contratação às cegas. Então, depende de cada empresa, exatamente. Eu fiquei refletindo aqui sobre a questão do movimento dez vezes, que você falou do Chile. Será que isso não é um pouco, Paulo, da sociedade que nós desejamos, que é uma sociedade que existe diferenças, claro que existe. Existe a meritocracia, existe a diferença entre as pessoas em termos pessoais, de história, em termos espirituais, em termos financeiros, mas essa diferença não ser tão grande na parte financeira. Que financeiramente falando, nós possamos entender que uma sociedade um pouco mais horizontalizada, sem grandes diferenças, gera... Igualdade não vai rolar nunca. Exatamente. A gente falou aquele dia, eu minha visão. Até porque não somos iguais. Não somos iguais. Mas respeitando essa diferença que temos, mas que seja uma sociedade mais igualitária nessa diferença. Então, a gente está trazendo para um modelo empresarial o que a gente deseja na sociedade. Será que não é um pouco disso? É muito disso. E aí, uma coisa que é muito importante a gente entender, que esse movimento de evolução, que é sempre uma evolução tentando buscar para melhor, nunca é um movimento que exclui. Excludente. Eu estava com um escudatório na cabeça. Excludente. Então, você sempre vai integrar o que passou, integrar a forma anterior de fazer. Então, por exemplo, tem gente que critica o capitalismo. O capitalismo, ele nasceu há anos atrás, mas ele foi extremamente importante. Então, quando nasce o capitalismo, olha que interessante. A gente fala, o Adam Smith é um dos pais do capitalismo. E se você lê o texto dele, tem uma parte que ele fala. Ele fala assim, o homem, e lá usava homem, mas vamos dizer o ser humano, mas lá na época era homem. o homem, ao buscar o seu interesse próprio, ou seja, eu vender um produto pelo valor mais alto possível para eu poder ganhar mais lucro, automaticamente beneficia o todo. A mão invisível. Entenda, a mão invisível. A gente sai de uma época baseada lá do Idade Média, grandes navegações, grandes impérios, e a gente está vindo para a industrialização, a revolução industrial, tudo. Então, nesse período, ele coloca isso, e é verdade, naquela época, o interesse próprio, então, se o vendedor quer vender pelo preço maior, mas o consumidor quer pagar o menor preço, e aí a qualidade, eu vou naquele que vai oferecer o melhor custo-benefício. Então, para aquela época, era um modelo perfeito, e é um modelo que funciona muito bem, mas o que aconteceu na nossa evolução, que é sempre o problema, sempre vem algo positivo, e aí, a gente, devido aos nossos desejos ardentes, egóicos, diz, querer sempre mais, porque é uma natureza humana, e que a gente está aprendendo a domar, quando a nossa alma tenta domar essa natureza humana, para pensar mais no coletivo do que no individual, a gente acabou exagerando, e aí veio todo o mercado financeiro, especulação financeira, de você ganhar o dinheiro o máximo possível, a qualquer custo, a qualquer custo, e aí começa o lado negativo do capitalismo, mas todo esse lado positivo, ele tem que ser mantido, então você integra isso numa nova forma de pensar, então é sempre incluindo, nunca excluindo, por isso que o B é, inclui o lucro, com o impacto, e depois, mais para frente, vai aparecer novas coisas, sempre incluindo, e transcendendo, criando algo novo. É legal. É maravilhoso, para mim, não sei para você, mas para mim, soa como música aos meus ouvidos, porque eu sempre acreditei na transformação da sociedade, pelas organizações, pelas empresas, as empresas como agentes de mudança, e não os governos, não os governos, as empresas, os negócios. Eu até assim, mais um depoimento, abrindo o coração, eu fui convertido nessa situação, e é aí que eu queria fazer a minha pergunta, por exemplo, é importantíssimo, você que está ouvindo a gente, conhecer sistema B, capitalismo consciente, small giants, toda essa parada que está sentindo, PSG e tal, mas um ponto, eu sou de recursos humanos desde 1900, bolinha, já falei, e cara, eu sempre fui contra a questão das cotas, eu. Aí um belo dia, depois que eu comecei, eu li o capitalismo consciente, eu fui pesquisar sobre o sistema B e tudo mais, falei, cara, não, agora está certo, tem que ter mesmo, tem que ter, a gente tem que fazer um movimento, que é o que você falou, que o sistema B faz, que é de inclusão e não simplesmente aceitação, só que quando você vai entender a base disso, você foge desse ativismo político que tem hoje, é aí que eu queria chegar aí, vocês do sistema B, o pessoal que está lidando com isso, como é que é essa relação com o ativismo, porque o ativismo dá a impressão, minha visão, que às vezes ele mais afasta do que agrega, por exemplo, o ativismo sempre me fez ficar longe, e quando eu fui conhecer o sistema B, eu falei assim, não cara, eu sou parceiro disso aí, eu acho que tem que ser assim, como é que é essa relação? Olha, o que eu sinto bastante, inclusive não só em termos de Brasil, mas em termos globais, porque tem essa oportunidade de ver como funciona em vários países o impacto, então assim, o sistema B, ele se coloca numa postura, vamos dizer assim, neutra, no sentido de tentar olhar para como que a gente consegue então integrar vários movimentos, até porque ele é um sistema, só para vocês entenderem, se vocês forem pesquisar em inglês, vocês vão procurar por B-Lab, laboratório B, ou então B-Corps, mas quando esse movimento veio para a América Latina, se cunhou um termo na nossa linguagem em português e espanhol, que daí virou sistema B, então sistema B é esse movimento das empresas B na América Latina, só para vocês entenderem em termos de, mas porque representa muito o que é um sistema mesmo, tá? Então, para trazer para a tua pergunta, para você poder trabalhar com sistema, você precisa saber conversar com todo mundo, tá? Só que assim, o que eu vejo em relação ao ativismo? E aí é uma opinião pessoal minha, não dá para dizer que é a opinião do movimento B, mas é minha, né? Eu vejo que ativismo existe dos dois lados, existe o ativismo social, né? Para essas questões, né? de igualdade, diversidade e tudo, cotas, né? E aqui tem uma coisa interessante até filosófica para a gente pensar, porque, por exemplo, vamos lá, nascer branco de uma classe média, média alta, você nasceu dentro de uma estrutura que historicamente foi construída com base, vamos voltar bem para o passado, com base em colocando uma camada social, inclusive baseada em cor, né? Na escravidão. Então, tipo, e aí vem todo esse desenvolvimento. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que o que, por exemplo, a gente, eu estou recebendo hoje como oportunidade, é resultado de um desenvolvimento histórico que veio daquela época. Então, é engraçado pensar que tudo que a gente tem hoje de desenvolvimento parece que foi construído, eu estou devendo para algo que é do passado. Então, a questão de cotas e tudo mais parece ser assim, eu preciso fazer ativamente um processo de inclusão porque não fui eu que fiz, mas está lá no passado. É muito doido pensar isso filosoficamente, né? Mas, então, tem esse ativismo que você falou, mas também tem o ativismo do capitalismo puro. Sim. Que é a defesa desse modelo e que o mundo é assim e isso acontece porque se você olhar a evolução dos nossos níveis de consciência da humanidade, que inclusive é muito interessante porque batem com a evolução dos níveis de consciência nossos desde que a gente nasce e aí tem um livro que a gente escreveu que é a liderança integral, a evolução do ser humano das organizações que explica isso, essa evolução, você vê que a gente vem dessa evolução que eu falei do capitalismo, do nascimento do capitalismo e a gente está nessa sociedade hoje que é essa forma de pensar. Então, existem esses dois ativismos e você tem que conversar com os dois. Entende? E para poder conversar com os dois, você tem que conseguir trazer essas várias visões de mundo e integrá-las numa solução. Mas hoje os ativismos, os dois, eles são exógenos ao sistema ou às bicorps, ou não? É, a gente pode... Porque no capitalismo consciente, se eu não estou me enganado, o ativismo, ele é exógeno, ele não está no círculo ali da evolução do sistema de capitalismo consciente, ele deixa fora. Isso. Ou seja, sendo mais direto na pergunta, eu vejo algumas pessoas olhando o sistema B como ativismo. E eu acho que, a minha visão, eu acho que isso às vezes depõe contra. Por falta de informação, conhecimento, eu acho que o podcast vai ser bem legal. Mas não tem um pouco desse... A gente pode falar que o sistema B, capitalismo consciente, as ODSs, parecem, o ESG, parecem ser um ativismo em prol de uma nova economia. E aí, tem pessoas que fervorosamente defendem isso, e tem muita gente que fala que eu sou um ativista porque eu defendo, mas eu defendo porque bate com o meu coração, gente. Para mim, faz sentido. E a minha história como empreendedor mostrou que é possível você criar uma empresa assim. A Weflow é mais ou menos assim. É uma empresa B. Então, é possível você criar algo diferente. É claro, a gente está hoje na questão de escalabilidade. Então, está aparecendo empresas cada vez maiores que são B. A da Noni vai certificar toda a operação até 30, 30, 35. A Natura in Company, Eco. Então, quando a Natura comprou a Avon, os acionistas da Avon tiveram que dizer sim ser comprado. A Natura já é, né? A Natura já é. E aí, a Natura tem várias marcas. A Natura in Company, né? Então, a Natura é B. A Body Shop é B. A Avon está certificando e a... Ah, tem um outro que eu esqueci o nome agora que também está no processo. Então, quando a Natura comprou a Avon, os acionistas da Avon tiveram que dizer sim, eu aceito ser comprado por uma empresa que coloca o lucro do acionista e o impacto na mesma tomada de decisão. E isso aconteceu. E agora a Natura tem mais alguns anos para certificar a Avon para manter o título na corporação inteira. Então, assim, a gente começa a ver essas grandes empresas que não são perfeitas, que têm falhas, sim, mas que estão nesse caminho, né? Então, a gente começa a ver essa evolução acontecendo. Mas, é um processo, assim, que dá para dizer que é um ativismo? Sim, se você olhar por essa ótica, sim, mas como eu digo, se você olhar pela ótica da inclusão, que é uma defesa de um modelo que inclui o anterior, mas que transcende, aí você muda essa visão de ativismo que é um contra o outro. Eu acho que tem uma diferença. Lato Senso pode se dizer até que é um ativismo, mas hoje já tem um pouco mais de ativismo propositivo, que são até organizações sem fins lucrativos que focam na capacitação, por exemplo, profissional de pessoas excluídas, e aí você vem para algo prático. Tem um pouco do ativismo que só toca pedra e não dá propostas reais. Tudo é válido, mas eu penso que esses sistemas eles trazem um modus operandi que operacionaliza a boa prática, que traz um checklist para que você possa de fato implementar na prática de uma organização. Isso que me brilhou os olhos, porque quando a gente vem com uma ideia muito abstrata, fica difícil para o gestor ir lá, não, então vamos fazer. Agora, quando você vem para um sistema B, você vem com uma jornada, um caminho a ser seguido e é legítimo, porque muitas vezes vem só um selo lá para dizer que tem um selo e fazer um marketing. O sistema B ele traz uma legitimidade e aí eu queria entrar um pouco na legitimidade, que é justamente, Paulo, o que a gente estava conversando antes, que é o que faz com que você tenha realmente algo que externe num selo, mas que fale da uma essência da organização, fale do que realmente se acredita e do que realmente está acontecendo dentro da empresa e aí começa tudo em pessoas. Nossa, pergunta maravilhosa para a gente trazer a base de tudo. Então assim, com certeza existem empresas B que atingiram ali o mínimo da pontuação 80 pontos, que tem boas práticas e tal, mas que às vezes não geram um grande impacto, são empresas melhores do que a média, mas que não é assim, nossa, é transformador, é uma empresa, mas que é um pouquinho melhor que as outras. E é difícil você fazer o greenwashing, o socialwashing com o B, porque o critério de seleção é rígido e na verdade vai ficar cada vez mais difícil agora. Está vindo novos avaliações ali do B que vão deixar mais difícil, que vão obrigar a empresa a realmente contribuir para o impacto efetivo. Então está ficando cada vez melhor e aí para o consumidor é uma garantia maior. Bom, então o que acontece? Só que existem três pilares, acho que agora é o momento de falar isso, que são três pilares principais para garantir que vai ser genuíno na empresa, que vai ser verdadeiro, que o impacto vai realmente ser implementado e vai potencializar o negócio da empresa. Então o primeiro pilar é a integração do impacto com o negócio. Então esse é o primeiro ponto. Então não adianta eu inserir todas as várias práticas de impacto se o meu negócio não vai ganhar mais lucro, não vai crescer, porque eu não consigo pagar por isso. A gente está numa lógica econômica, então assim, não tem como. Então o primeiro ponto é esse. E é número um hoje porque o nosso capitalismo é baseado nessa lógica, então tem que ser o número um. Segundo, aí sim, tem que ser genuíno. Então as pessoas dentro da empresa têm que viver essa cultura. Eu tive a oportunidade de levar empresários e alunos para vários países do mundo, fazer imersões de impacto e vivência de impacto de negócios e para conhecer empresários em vários países do mundo. E uma das redes que eu mais ativava era a rede B, então a gente ia visitar empresas B também. E o que eu mais ouvi dos donos de empresas, ouvi várias coisas, que eu sempre me perguntava, legal, você é B, gera impacto, mas o que a gente impede de crescer? De crescer mais, de gerar mais impacto, de crescer como empresa? E uma das coisas que eles mais falavam é, quando eu entro na empresa, eu não sinto uma cultura B. A gente tem, porque a plataforma avalia práticas. O que eu tenho, o que eu não tenho e como é que eu tecnicamente posso ser mais positivo no impacto. Mas ela não trabalha a cultura. E aí, o que a WeFlow acabou fazendo foi se especializando, além dessa prática técnica, nessa questão de vincular com a cultura. Por isso que é o segundo pilar. Então, o pilar de cultura e liderança. Como é que eu trago isso para a pessoa? A pessoa, primeiro, sentir o que é impacto para ela. Então, como é que eu vou para casa e eu sou uma pessoa B? Então, daí a gente acabou justamente convertendo esses cinco dimensões para a pessoa. Qual que é a minha intenção nas ações? Como é que eu vou nos meus relacionamentos? Como é que eu trabalho na minha comunidade? Eu falo com o meu vizinho, o meu estilo de vida é sustentável, a minha presença no mundo, ela é mais positiva ou negativa? E você falou de vocação no início. Como é que eu levo clientes vira vocação? É a palavra-chave do podcast. Como é que eu levo para o meu trabalho? E eu só vou conseguir levar para o meu trabalho se eu usar na minha vida pessoal. Então, assim, trazendo para a vida pessoal e dentro da empresa você criando essa cultura, aí você sustenta de forma genuína. E aí que você abre espaço para inovação. Porque a pessoa vai estar totalmente, toda hora, sendo questionada a pensar como é que eu melhoro esse meu processo para gerar mais impacto, mas ao mesmo tempo melhorar o meu resultado financeiro. Não é bi-corp, é bi-people. Isso. Exatamente. Esse foi o movimento que a gente começou, pessoas B para poderem criar empresas B. E aí o terceiro pilar é a avaliação. É o único caminho? É um dos caminhos. Nunca tem um único caminho. Porque será que a gente consegue fazer uma empresa B sem pessoas B? Então, você consegue. Você consegue criar uma empresa com práticas que hoje atualmente vai ser uma empresa B certificada, mas ela vai alcançar um limite de crescimento porque está baseado em práticas ou até modelos de negócio que geram impacto. Só que você não vai conseguir inovar porque as pessoas não absorveram. E para finalizar, o terceiro pilar é a avaliação do impacto. É verificar se eu realmente estou medindo e aí a plataforma do sistema B ajuda você a medir que é gratuita. E mais legal ainda, quando você termina a avaliação B, você pode apertar um botão e ele migra para uma outra plataforma que mede a sua contribuição para cada uma das ODSs. Então, você também consegue de forma gratuita medir o quanto a empresa está contribuindo para cada ODS, gente. Então, para quem está ouvindo não tem mais desculpa, mas como é que eu meço o impacto da minha empresa? Já tem ferramenta gratuita. Eu estava rindo aqui porque eu fico imaginando a pessoa do outro dia que tem a galera hoje que reclama, né? Porque eu trabalho, ganho uma miséria para o meu patrão ganhar um monte e eu ficar, né? E destruir a humanidade e o meio ambiente. Esse é o inverso. O cara tem que trabalhar numa empresa a ver e falar que porcaria, eu estou trabalhando numa empresa que ajuda a comunidade, que preserva o meio ambiente, que inclui. Não vai ter motivo para ele reclamar do trabalho. Como é que faz aí? Vai ter que gostar da segunda-feira. Vai ser um... Mas eu encaminhando aqui, Paulo, eu não queria deixar de falar da questão pessoal, da transformação pessoal. isso que eu ia falar agora. Eu ia fazer esse contraponto que você falou. Então, assim, é até legal trabalhar numa empresa B e eu já conversei com várias pessoas que trabalham em empresa B. E, às vezes, eles vêm com essas mesmas dores. Ah, mas não sei, não estou... Mesmo trabalhando numa empresa que tem impacto, porque é muito interessante porque, assim, eu criei lá a pós-graduação em negócios sociais. Então, durante cinco anos, eu recebi pessoas que queriam migrar para essa área. Legal. E aí, quando a pessoa migra para a área e começa a trabalhar com impacto, depois de algum tempo, ela volta e fala, é, mas, assim, eu achar... O impacto é uma forma de ela buscar algo maior para ela. Mas aí, quando ela está trabalhando com isso, ela fala, ainda está faltando alguma coisa. Eu ainda não sei exatamente por quê. Porque ela buscou externamente, e aí, quando a gente fala de propósito, propósito não parece uma coisa muito externa. Eu tenho que encontrar o meu propósito, né? Então, eu costumo usar a intenção, porque a intenção é mais de dentro. Qual é a minha intenção hoje? Então, assim, aí, o que falta a pessoa? Se conectar com ela mesma. Então, o que uma empresa precisa fazer para realmente ser B, ou, enfim, não precisa nem ser B, mas trazer isso genuinamente, o ESG, é, eu tenho... O espaço na minha empresa é um espaço de evolução das pessoas. Então, como é que a pessoa se conecta com ela, encontra a sua verdade, a sua alma, porque daí ela vai ser isso, né? Vai ser mais verdadeiro para ela. Ela vai sentir que é verdadeiro. e aí eu crio esse espaço onde todo mundo pode evoluir como ser humano. Ah, mas como é que eu faço isso? Quando você não compra treinamento de liderança, você não compra, não investe em cultura da empresa, você não trabalha em desenvolvimento de competências, em tudo isso que você faz, inclui a própria evolução da pessoa. Como que ela enxerga isso? Qual é a forma? Como é que ela descobre a forma que ela pensa, o nível de consciência que ela atua? Como que a personalidade dela afeta a tomada de decisão dela? E quando ela começar a olhar para isso, ela vai falar, caramba, agora eu entendo porque eu atuo como eu atuo. E ela vai sentir a evolução. E aí a empresa evolui com a pessoa. Então, na minha visão, para você ser uma empresa genuinamente B, você tem que olhar para a evolução das pessoas que estão contigo. A gente entra num círculo super virtuoso, né? Super virtuoso. Que é a cultura mesmo. Exatamente. E aí você traz a alma para o trabalho. Maravilhoso. Work for soul. Paulo, você tem que agendar outro dia, vai ter esse, vai ter capítulo 2, porque a gente não entrou ainda na questão de espiritualidade, cara. E o Paulo fala muito de missão de alma, né? Eu acho que ainda é bom a gente talvez fechar com essa parte, assim, porque refletir sobre a contribuição para o mundo, né? Que você trouxe. Isso é muito legal, Paulo. Então, aí assim, eu acho que isso é... Falar de impacto e de B já é polêmico, né? Aí você vai... Esse tema pode ser ainda mais parecer longínquo para muitas pessoas, tá? Mas vamos pensar assim, ó, se o pessoal está assistindo até agora, passou de uma hora de podcast, se está assistindo até agora que está interessado, então o pessoal vai gostar. Exatamente. Não, e eu trago isso para dizer o seguinte, que o que eu falo aqui é muito baseado em uma experiência pessoal. Então, eu não estou falando, né? Claro que a gente lê sobre isso e estuda, mas é muito uma questão de vivência. E quanto mais eu converso com as pessoas, de vários níveis, pode ser CEO ou pode ser o ajudante lá da faxina, as pessoas relatam experiências similares, né? Então, assim, chega um momento em que você sente falta de alguma coisa. Você fala assim, caramba, mas eu tenho tudo, mas não estou feliz, né? E aí você começa a buscar o que o teu coração está pedindo, né? E esse processo é um processo que é muito individual de cada um, mas é o que a gente fala da espiritualidade. O que é espiritualidade? é você buscar a sua verdade, é você... Aquela coisa que te incomoda por dentro, que não está fazendo sentido, é você abrir a porta e buscar isso lá dentro, né? E quando você fizer isso, você vai perceber que as tuas indagações são bem maiores do que você mesmo. Então, a espiritualidade é você conseguir transcender o eu e você perceber que você, na verdade, está dentro de todo um sistema e o que é essa tua relação. E aí você começa a buscar respostas para as tuas perguntas. E realmente, existe ferramenta para tudo, gente. Então, assim, você fala assim, eu não estou feliz. Então, tá. Então, agora pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E trabalhe com várias pessoas, terapeutas, enfim, xamãs, assista podcasts, enfim, busca o teu caminho, tá? E aí, nessa busca do teu caminho, qual que eu acho que é o segredo principal? É o que eu chamo de highest excitement, é empolgação. O que que te chama? Porque o caminho da espiritualidade vai ser único para cada um. Então, o que mais te empolga? No meu caso, eu vou dar o meu exemplo, no meu caso, é como que a gente expande a nossa consciência no sentido de por quê que eu penso como eu penso. Isso, para mim, porque eu sou muito mental, para mim foi um abridor de portas e aí eu comecei a entrar em questões mais existenciais, né? E fui explorando isso. Mas outras pessoas, às vezes, vão mais por uma questão mais terrena, tipo assim, eu quero ter uma experiência, eu quero, sei lá, eu quero ir para uma tenda e fazer um processo ali para poder vivenciar isso e suar e aí ter uma catarse. Então, cada pessoa tem que buscar o que te chama mais atenção. E ao fazer esses processos, eu estou finalizando, ao fazer esses processos, você vai ampliar a sua consciência sobre o que você é e aí você vai trazer e começar a questionar e trazer para o trabalho, para a vida pessoal, essas coisas. Eu vou dar só um exemplo agora prático, porque ficou meio abstrato. nesse trabalho de autoconhecimento, eu sou um tipo muito otimista e assim, eu tenho esse perfil. E a minha esposa tem muito um perfil de olhar de uma forma mais realista, tá? E de a gente perceber isso e discutir sobre isso e explorar, a gente percebeu um ciclo na gente, que é assim, eu sou muito inovador no trabalho, adoro criar coisa nova e tal. E aí, quando eu chego em casa, às vezes, eu trago uma ideia e eu, geralmente, quem é mais otimista eu gosto de trabalhar com pessoas otimistas e tal. Aí, quando eu trago uma ideia para casa, uma viagem, alguma coisa, o que a minha esposa vê? Todas as questões técnicas do processo. E aí, o que acontece? Isso me desempolga, porque eu falo, ah, eu acho que ela não gostou da ideia. Porque daí, quando a pessoa responde, e aí, o que eu falo? Eu paro de dar ideia e foco no trabalho de novo, faço outra coisa. E aí, ela sente que eu não quero criar coisas lá dentro de casa. E aí, o que acontece? É um ciclo vicioso. Vicioso. E quando a gente começou a perceber isso, falou, não, mas eu quero ainda essa ideia, mas eu senti que você não quer. Não, mas eu quero, só que é a minha forma de olhar. Continue. Pode continuar, que eu quero sim, eu gosto disso. E aí, começou a ressignificar. E isso só foi possível, gente, depois de um processo de eu me abrir justamente para essas experiências de saber quem eu sou. Porque daí, eu percebi, passei com ela e aí ficou mais claro. E imagina você trazer isso para uma empresa, para um time de trabalho. que a gente fala que não é nem abrir a vulnerabilidade, é abrir a minha abertura, me colocar abertamente. Então, só tem benefício. É isso. Muito legal. Eu acho que a gente vai ter que fazer um capítulo 2 com o Paulo, porque eu acho que essa questão da gente, a gente focou no sistema B e foi maravilhoso. Pô, muito legal o podcast. Obrigado, Paulo. Eu acho que jogou luz a um assunto muito importante que eu acho que uma boa parte das pessoas ouve falar, mas nunca tinha mergulhado no conceito. Mas tem, eu acho que essa questão do indivíduo e do trabalhador, eu acho que vale a gente fazer outro dia, setopar para a gente conversar mais. Porque tudo que a gente falou aqui tem a ver com uma expansão de consciência. Traz um novo olhar mais sistêmico sobre as questões. E eu acho que realmente foi muito legal, realmente, Paulo, porque a gente começa a ver que empresas de impacto não é uma opção, é a única opção. No longo prazo, é a única opção. Então, talvez um podcast, um papo como esse, alguém assiste, dá um despertar e ele vai realmente criar esse novo olhar e começar a pesquisar. E como foi para mim um dia pegar o livro lá com a Meire, um evento, folhear e se abrir esse portal de oportunidades, para muitas pessoas pode ter sido esse podcast e realmente esse olhar. Por isso, a gente quer te agradecer muito a tua fala, mas já fica o convite aqui registrado. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Se quiser trazer alguma fala final para o nosso papo. Ah, eu tenho. Na verdade, é só falar para quem gostou do papo e ficou até agora, que a gente vê essa evolução das empresas e as empresas trabalhando com ESG e isso é um movimento que não tem volta e vem muito a pergunta, que é uma pergunta que eu me faço muito. Legal, então, essa onda chegou. Qual que é a próxima onda? O que vem daqui para frente? E quanto mais eu converso com CEOs do mundo inteiro, mais para mim, aí é o meu coração que diz. E eu sempre acabo trazendo coisas que realmente aconteceram, mas assim, o próximo nível é justamente eu olhar para a minha atuação no mundo e os meus negócios com base no que a humanidade precisa para evoluir. Então, é um aspecto muito maior, muito mais transcendente, mas que é a evolução natural, até se você olha os níveis de consciência, é para lá que a gente vai, essa abertura holística, e é isso que vai acontecer. Então, para quem está interessado e quer saber mais sobre o próximo passo, eu acho que é para isso para onde vai. E aí, para quem está interessado e quiser saber mais até se preparar para a nossa próxima conversa, lá no podcast que eu fiz, no podcast número 10, é um podcast de uma hora que fala sobre a evolução dos níveis de consciência com relação ao COVID. Então, fica muito prático, mas lá você consegue ver para onde está indo a evolução humana. Legal. Onde é que acha, Paulo? No Instagram é... A gente gosta de prestigiar o nosso convidado. Então, para quem gostou do papo e até gostaria de conhecer melhor os seus serviços, deixa para a gente aí os seus contatos. Claro. Então, o meu Instagram é arroba paulocruzfilho, tudo junto. O link para o podcast está lá? E aí, o link no podcast está na bio. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo. Isso. E vá na... A ECDC, no podcast, tem a linha do episódio 10. Então, cada linha do Instagram explica um pouquinho com imagens, mas aí o podcast está gravado, é o 10. E para quem quiser saber mais até da própria empresa B que eu fundei, é o WeFlow. Então, nós fluímos, W-E-F-L-O-W ponto global. WeFlow ponto global. E ele tem mais informações. E lá vocês ajudam empresas com consultoria na área de sistema B, também ESG, como é que é o serviço? Isso. A gente trabalha com pessoas e organizações. Então, com pessoas e ajudar as pessoas a trilharem esse caminho da evolução. Então, é um processo chamado Betterness, que é inclusive o nome do podcast. E com organizações, a gente faz um trabalho muito forte de ESG, de transformar numa empresa B, de trabalhar cultura e liderança integrais para o impacto positivo, trabalhando naqueles três pilares que eu comentei. Então, essa é muito a linha de atuação principal, sempre com o objetivo de expandir a consciência para que a gente flua juntos por um mundo melhor. Sensacional. Paulo, muito obrigado novamente. Pessoal, se você está até agora no vídeo, prestigie, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like e nos seguindo nas redes sociais. Isso aí, Deildo. É isso aí, pessoal. Um abraço. Paulo, brigadão. Valeu, Até a próxima. E aí, Obrigado.